Adaptar um romance para a tela pode ser assustador. Basta perguntar a Stephen King ou Charlie Kaufman. Felizmente, Brodecer Acner esteve profundamente envolvido na transformação de Flayman e Zin Trouble, mantendo as funções de show Vruning, e como resultado, o show traduz o tom e o senso de humor do livro notavelmente bem. Graças a Brodecer Acner e seus parceiros criativos, que incluem os diretores de Little Miss Sunshine, Valerie Faris e Jonathan Dighton. O sangue do show é bombeado pelo coração de seu material de origem. Flayman e Zin Trouble é uma demonstração de tremenda empatia, que expressa ao sondar as profundezas individuais e interpessoais de seus sujeitos, investigando a dinâmica causa-efeito que deu origem às suas esperanças, medos e reações. Recusando-se a simplesmente celebrar ou censurar, perdoar ou desculpar, em vez disso, visa conhecer seus personagens em seu núcleo desordenado, emaranhado e às vezes desagradável. Danis nos leva até lá. Raquel é alimentada por um medo de não ser digna de amor, o que, naquela ironia engraçada sobre medos, a leva a fazer escolhas que a marginalizam cada vez mais. E apesar de tudo, achei suas incursões no drama dos Flaymans eventualmente intrusivas, Kaplan's Libby. Descobrindo onde ela se encaixa em uma vida que ela escolheu aos trancos e barrancos, torna-se um interlocutor surpreendentemente apto. Alguém pode pensar que as duas mulheres compartilharam relativamente pouco, exceto por Toby, mas pode se encontrar alguns companheiros de cama surpreendentes no isolamento de alguém. Este programa é sobre a meia-idade e apresenta um conjunto de preocupações que eu, um pai casado que ficou um pouco chocado com primeiro a ver atores que considero meus quase contemporâneos interpretando pais casados, estou rapidamente começando a entender de uma nova maneira. Em seus temas ressoa, mas Flayman está em apuros sugere que a realização também pode ser parte do processo criativo. A série tem uma energia instável sobre a história que quer contar. Ele se recusa a ser definido, mesmo que a atenção dos espectadores possa se desviar. Toby e Raquel são, eventualmente, revelados como sofrendo além da medida e em paralelo. Suas dores privadas separadas envolvendo cada uma em uma bolha praticamente desde a primeira. Ambas as histórias são bem contadas, por uma voz perspicaz e empática, bem duas dessas vozes. Mas voltamos à garota exemplar e o elogio que recebeu por encapsular o casamento moderno. O desafio que Flayman estabelece para si mesmo, e que finalmente não consegue superar, é que nunca se acredita que seus dois protagonistas teriam se casado em um primeiro lugar. O enredo de Flayman e Zin Trouble é muito extenso para ser resumido, enquanto Toby luta com o desaparecimento de Raquel e tenta se aclimatar ao seu novo normal. Libby luta contra o tédio e Seth busca a estabilidade. Enquanto eles se debatem e se debatem em direções inteligentes e estúpidas, a série de Brodecer Acner passa de uma observação incrivelmente astuta para outra. Seja sobre casamento, que é um começo e um fim divórcio, e a maneira como isso não apenas mancha o presente e o futuro, mas também o passado ou envelhecer. Essa última inevitabilidade se mostra mais problemática para Libby, pois significa enfrentar o fato de que as infinitas oportunidades da juventude praticamente se foram, e consequentemente que ela deve encontrar uma maneira de ser feliz agora que o desejo, o desejo e a possibilidade deram caminho para o contentamento e estase. Seja o produto de seus criadores ou a difícil tarefa de adaptar a palavra escrita, Flayman e Zin Trouble é intensamente literário. Por um lado, Libby de Lizzie Kaplan narra todo o show, e sua apresentação da história é onipresente, lindamente trabalhada e filosoficamente curiosa. Ela mergulha nos pensamentos de si mesma e de seus amigos, refletindo sobre motivações e implicações de uma forma semelhante a um perfil nova-iorquino, o que é adequado, considerando que sua personagem é uma ex-edatora de revista e a própria Brodecer Acner é uma colaboradora famosa da GQ e o New York Times. Obrigado. Obrigado. Obrigado.